Fala, nação! Gente, primeiro já vai deixando o like aí no vídeo, né, daquela moralzinha E se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, né, galera? E assim, né, gente? Esse vídeo aqui já queria começar pedindo desculpa, porque, gente, eu não sei o que aconteceu com o meu celular Esse mapa, não sei se foi um mapa também, gente, essa cena, né? Eu sei que tava um lag, que eu não consegui nem fazer o evento direito Quem me ajudou foi a Lia, né, que tava lá comigo Mas assim, gente, vamos que vamos Lago Fox Glove é o nome da cena, tá? Vocês vão entrar aqui, né, gente? E nós vamos aí para mais um dia de evento, né, gente? Pra quem tá acompanhando aí, né? Estamos aí na saga pra pegar a asa Então vamos lá, gente Vamos, né, um ano pra carregar, tá certo Aí aqui, gente, a gente vai procurar a Nel, né, como eu falei nos outros vídeos pra vocês A Nel está cada dia em um lugar, gente Ela gosta de passear pela cena, tá? Então hoje ela vai estar bem aqui, ó, gente Simusbaum Eu conversando com a Lia Pô, tinha caído, gente, olha que luta É caição, olha lá É travação Nossa senhora, gente Eu fico agoniada vendo o vídeo dos outros travando, gente, tá? Então eu peço desculpas pra vocês Eu tentei tirar, assim, o máximo do vídeo que tá travando, tá? Ai, tô com soninho Tô com soninho Vou só gravar esse vídeo e vou mimi, gente Gravar, no caso, não, né? Vou só Editar e tal E já vou mimi, gente Então Vamos aqui na Nel, né, gente? Uma hora pra chegar na Nel Beleza Aqui, ó Sim, lança o feitiço, gente Então vamos que vamos Bora telar aqui, né? Beleza, galerinha Beleza Chegamos aqui na Nel Noite, né, gente? E agora Vai começar a lagação, gente Olha isso Um ano pra carregar o povo Ô, Jesus Cristo Aí a gente vai falar com a LKWD ali, tá, gente? Que é a Rose Novamente, again A gente vai falar aqui com a Rose Aí, como é que tava lagado, gente? Não Eu vou ter que mostrar pra vocês aqui Como eu estava com o LKWD, gente Vocês vão ter que sofrer junto comigo Tá? Olha lá Jesus Cristo Não, gente Olha isso Passou Passada Vocês estão vendo aí minha luta, né? Pra trazer o vídeo pra vocês, né, gente? Sabe que se eu não estivesse gravando aqui no meu celular Não estaria tão lagado E, na real, assim Eu não sei porque que tá tão lagado, gente Sério mesmo Aí a gente vai falar aqui com a Rose Rose Do Titanic Ela vai ficar falando pra caraca, gente Vocês ignoram, tá? Vocês ignoram, tá? Porque eu vou explicar pra vocês tudo que ela tá falando aí De uma maneira muito mais simples, né? Vou explicar na prática Obviamente Então, a gente vai procurar três negocinho Beleza? Sendo que esses três negocinho É, vai tá escrito um babado neles A gente tem que prestar atenção Mas vocês não precisam prestar atenção, gente Porque eu já vou dar a resposta pra vocês aqui, tá bom? Então eu vou explicar tudo que vocês têm que fazer Vocês não precisam nem prestar atenção Então bora procurar aqui, né, galera? Ó No mapa, né? Não está aqui, né, gente? Estava super perdida Até falei pra ler que eu não lembro Porque eu não sei, gente Estou tendo um déjà vu Parece que eu já fiz esse evento ano passado Não, o evento eu fiz, né, gente? Mas parece que eu já fiz esse desafio aqui de evento, sabe? Não sei, gente Estou tendo um déjà vu Aí pronto, ó Hein, adora quando seus olhos brilham Para isso, usa o feitiço Brits Olhos, gente Tem um cachorro aqui da vizinha Que está latindo, tá, gente? Aí vocês me desculpem aí Porque O que que acontece? A minha vizinha Tem a mulher, né, que é a mãe Aí tem a filha Tem o cachorrinho e tem o pai Mas aí eles nunca estão em casa, né? Então eles deixam o cachorrinho sozinho E ele fica latindo e É... Colocando a patinha na porta assim Tipo assim Tem um pão, entendeu? Tadinho Mas assim Aí... Tipo, se vocês ouvirem lá Vocês já sabem, né, gente? Aí, beleza, galera Vamos procurar o outro negócio Vai estar com uma setinha gigante Mas eu estou mostrando para vocês aí Onde é que está cada um, tá, gente? Aí, ó O outro Aí está escrito ali, ó Se ele não tiver certeza Use o feitiço calmante Calmes Uso Entendi nada O que que a Vaquim falou ali, gente Sério mesmo Eles inventaram o nome de um feitiço, né? Pelo visto Então aqui, gente Olha isso Meu Deus Uma travação Só por Deus Aí, ó Calma aí, né, gente? Tentando eu entender O meu próprio vídeo Porque nem eu estou entendendo mais Nem lembrando mais Porque, meu Deus É muita travação Esse vídeo aqui é da reclamação, gente Esse vídeo aqui Ó Quando os olhos de a gente Verem brilhando Ixi Não peguei, gente Mas não precisa, não, tá? Precisa, não Vocês vão vir aqui, ó E vocês vão bem seguir reto ali, ó Estão vendo ali, gente? Na esquerda ali Aí, ó Nesse círculo Tá, tipo assim É que eu vou explicar pra vocês Onde é que tá esse círculo É porque tava tão lagado, gente Que não deu nem pra mostrar pra vocês Onde é que é Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui As respostas Que vocês vão dar, tá? As respostas certas Se vocês não vão conseguir Passar por essa etapa aqui Então essa pergunta aí, gente, ó Devemos tentar acalmá-lo Você se lembra do feitiço? Aí tava lá na que espergamin lá Só que não precisa ler, não, gente Eu tenho a resposta É calmes uso, tá? Quando ele fala ali, ó Acalmá-lo É calmes uso Tá, gente? A dica tá no nome do feitiço Aí aqui, ó Agora pra fazer esses olhos brilharem Qual é o nome do feitiço? Brites olhos Brites olhos Entendeu? Porque brilharem brites olhos Entendeu? E agora, ó Ele está pronto pra nos ensinar Basta dizer as palavras mágicas Aí vocês vão na outra opção Que é a única que faltou Que é a Benediccio Silvai Tá, gente? E aí A gente vai Conseguir Encerrar aqui E vai ganhar As premiações Beleza? Lembrando que Quem tiver o passe, né, gente? Que é a oferta Vai ter direito A ganhar As premiações Ali do Da noite, tá? Da cena da noite E quem não tem O passe, né? Vai ganhar As premiações gratuitas, né? Que são ali Da cena do dia Já já eu mostro pra vocês E explico Esses são os itens Que eu ganhei, tá, gente? Ó Um foi o Túnio Um mágico Que é o fundo de perfil E o outro foi esse arco Coração da Wonderlust Que é Um Um item de decoração, tá? O fundo É o item gratuito, tá? E o item de decoração É o item pra quem tem o passe, tá, gente? Pra quem comprou aí A oferta do passe, tá? Quem não comprou o passe Não vai conseguir ganhar Então aqui é o fundo, tá, gente? Aí, ó Mostrar pra vocês ele, né? Vítinho, né? É o Túnio Mágico Primaveril Tá? E aqui está, né? O item de decoração, gente Que é Esse arco Que eu achei super lindo, gente Eu não sou muito de ligar Muito pra item de decoração, não Mas esse aqui eu achei Muito bonitinho Muito bem feitinho Simples Ao mesmo tempo Legal, sabe? Então Gostei pra caramba Desse item aqui de decoração Tá bom, gente? E agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Indo lá na cena, tá? Pra explicar pra vocês Quais os itens gratuitos, né? Mas eu faço isso em todos os vídeos E quais são os itens que Vocês vão ganhar Se vocês adquirirem O passe, tá? Só quem tem o passe aí Que vai conseguir ganhar Os itens Então eu vou mostrar aqui Pra vocês primeiramente Os gratuitos, tá? Que aí vocês não vão precisar Comprar nada, tá? Só fazer o evento mesmo Que vocês já vão Ganhar esses itens aqui Vocês vão vir aqui, ó, gente Nesse presentinho, tá? Aqui tem todas as premiações Vocês não têm Nenhuma premiação daqui, gente Vocês podem fazer o evento aí Desde o primeiro dia Até o dia 26, tá? Cada dia vocês vêm aqui E fazem as missões Que aí vocês vão ganhar Todos os itens daqui do mapa, tá bom? Isso aqui é gratuito Agora viajando lá pra Pra cena, né? Da anel da noite, gente Aí tem outros itens, né? Outras premiações Expliquei até no último vídeo, né? Como é que faz pra comprar A oferta do passe, tá, gente? Eu já tinha Porque esse passe já existia Desde o ano passado, né? Esse evento aqui Ele foi atualizado Não foi lançado, tá, gente? Então ele já existia Só teve uma atualização aí Então aqui, ó, gente Estou no dia 13 hoje, tá? Ganhei ali, ó O arco, tá vendo? Do dia 13 Amanhã eu vou ganhar um fundo E depois de amanhã Eu vou ganhar a asa, né? Que eu tô aí na meta Pra ganhar, tá bom? Mas esses itens aqui, gente Como eu expliquei É só pra quem comprou O passe Tá, gente? Pra comprar o passe É só clicar nesse mesmo presente aqui Que eu mostrei pra vocês, tá? Vai ter a opção De vocês abrirem ali O passe, né? Vai ter a opção De vocês abrirem as recompensas Que é essa daqui Né? Que são essas aqui E vai ter a opção De vocês abrirem o passe Pra mim não aparece Porque eu já tenho o passe Tá bom, gente? E aí vocês compram o passe Caso vocês queiram, né? Acho que tá aí R$17, se eu não me engano Tenho certeza E aí Vocês conseguem adquirir Esses itens aqui Caso vocês Façam o evento Todos os dias Tá bom, galera? Então é isso Terminando esse vídeo Por aqui Se inscrevam no canal Deixem o like Ative o sininho de notificação Fui!